Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Rio, eu gosto de você. Diretamente do canal 6, TVC da NET, começamos mais um Gente Carioca. Sempre nos melhores lugares, nos melhores eventos, nas melhores personalidades desta cultura, deste nosso Rio de Janeiro. E já começando, Cida Moraes entrevista uma cantora que promete, Júli Costa. Ela é uma voz e os arranjos, gente, é uma pérola. Ela vai estourar, eu tenho certeza. Cida Moraes, diretamente da bar com Júli Costa. Essa cantora que, em breve, no Maracanazinho. Rio, eu gosto de você. E Cida Moraes hoje invade aqui o Vintage Wine Bar. É a com a cantora Júli Costa. Uma cantora que está nascendo cheia de talento e cheia de harmonia e cheia de musicalidade para vocês. Tenho certeza que a conexão dessa verdade vai tocar cada um de uma vez. E eu gostaria muito antes de prestar atenção, guardar esse nome. Júli Costa vai arrasar. Amém. Júli Costa vai arrasar. E Cida Moraes hoje em Bá de Ouvintas Wine Bar, aqui na Bar da Tijuca, para reconhecer junto com vocês uma voz que é um roxinol, que eu acho que já deu o prazer de estar nesse programa, no início, no inicinho, né, Júli? Verdade, verdade. Ai, gente, hoje o show vai ser tão bom. A gente está com um repertório muito eclético, vai ter folk, vai ter jazz, vai ter blues. Vai ser assim, tudo que eu imagino que as pessoas gostam, e tanto que eu gosto, vai ter hoje. Então, assim, vai ser maravilhoso. É, normalmente, quando você monta um show, você monta um show pensando no que você gosta de cantar ou que as pessoas gostariam de ouvir? Então, eu faço um meio a meio, porque assim, eu acredito que a música, a partir do momento que você canta e você gosta daquela determinada música, é mais fácil de você se conectar com ela e você também se conectar com o público. Então, quando você junta essas duas coisas ao mesmo tempo, você consegue ter uma experiência muito mais interessante e você consegue ter um retorno muito maior, um feedback muito grande, assim, assim dizer. É, porque na realidade, eu acho que você ter o retorno é a coisa mais importante que tem, né? Com certeza, com certeza. A gente trabalha com o público. Então, assim, a gente depende deles e é isso. Então, assim, é isso. Que tipo de música mais você gosta de cantar? Então, como eu falei nas entrevistas anteriores, que eu dei aqui no iniciozinho, eu, quando era pequena, eu fiquei muito tempo fora. Então, acontece que o meu estilo musical com o qual eu me reconheço acaba sendo muito mais lá de fora do que aqui de dentro. Então, assim, folk, eu sou apaixonada por folk. Blues, jazz, que mais? Gente, qual é o nome? Country, pop, eu amo pop, Beatles, Cat Stevens, John Baez, Adele, Ed Sheeran. Todos esses artistas novos, esses anteriores que eu sei, que estão começando a crescer agora, eu acho que eles, assim, vão ser o novo, a nova característica musical internacional de hoje em dia. E acho que eles vão poder contribuir muito pra gente. E pra você, o que é um desafio pra você hoje? Ai, Cida, se me pedir uma música assim, eu não sei, ou eu sei, ou eu gosto, quero. Um desafio. Essa pergunta é pra pensar mesmo. É, é. Todo mundo que eu pergunto fica assim... Eu acho que o desafio seria você pegar uma música com a qual você não tá familiarizada e que ela necessita muito de você. Então, ela precisa muito de emoção, ela precisa de um tom muito mais agudo do que o meu, um timbre muito maior. Então, eu acredito que essa seria a dificuldade de hoje em dia. Pegar, sei lá, Whitney Houston, da vida. Não existe, não existe. Não tem como. Mas, assim, a partir do momento que a gente vai treinando, vai pra aula de canto, a gente vai aprimorando cada vez o nosso timbre, vai alcançando cada vez notas maiores. E aí, quem sabe, num futuro, num futuro assim, bem distante, talvez, eu consiga algum dia cantar Whitney Houston. Lógico que não aos pés dela, mas aí a gente dá uma tentada, assim, se a gente tem um pouco pequeno. Bom, então, só me resta dizer que eu vou assistir, né? Me resta como uma simples mortal que ama a música. Gente, carioca, vai assistir, ó. Jolie Costa. Obrigada, gente. Tchau. 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 Max, diretor musical, né? Max, o que que dirigia musicalmente o show? Bom, show e disco, né? É cuidar de toda a parte. É repertório, cuidar da feitura dos arranjos com os arranjadores. Em suma, cuidar da afinação do artista, cuidar do estúdio que vai se gravar, escolher o estúdio que vai se gravar. Isso é o que faz a direção em produção musical. Eu, como fiz durante a minha vida toda, isso com alguns artistas, com vários artistas. Por exemplo, vamos falando, vamos dando os milagres e dando os santos. Simone, Rita Lee, Jorge Benjó, Ivete Sangalo, Xuxa, é muita gente. O que você recomenda para um jovem artista que está começando a cantar, por exemplo? Acredite, porque tudo isso vai passar. Vai chegar uma hora que você vai ter o seu momento. Se você tem talento, acredite, vale a pena. Esse é um país muito rico, talvez o país mais rico em estilos de música do mundo. E a diversificação de músicas, ritmos e artistas nesse país é imensa. Então, se você acredita no que você gosta de fazer e tem talento, vai fundo. Isso aqui é um trabalho em equipe. Nesse caso, eu faço a parte melhor, que eu trabalho direto com a Juliana. A gente compõe juntos, tem músicas nossas que estão entrando no show e no disco também. A gente está muito feliz. Essa coisa de construir um artista é uma arte, né? É, é como o Paris, né? Ô meu Deus! Espera aí, Serginho! Não estou entendendo. Espera aí, está nesse momento seu aí de Paris? É, nesse caso sim. Paris é uma artista, um grande talento e a gente está se descobrindo e descobrindo. Parece que quanto mais a gente pede, mais ela dá e ela tem muito, muito ainda para se revelar. É uma menina muito nova, que tem uma visão muito legal, ela sabe o que quer e tem uma voz linda, um timbre de voz lindo. E eu estou muito feliz, principalmente com o que vem de dentro dela, as ideias de letra que a gente está começando a fazer. A gente diz, quando a gente diz que tem caldo, sabe? Dá, dá, dá para o baraco-barco. Agora me diz uma coisa, qual é a característica maior que você busca quando você está produzindo um cantor iniciante, né? Nesse caso, o dela. O que você busca nela? Como é que você arranca dela o que ela tem para te dizer? O que eu mais busco é o talento. O talento e essa luz própria que o artista tem. Porque tem muita gente que está produzida demais, que não é aquilo tudo. Então, quando vem um talento que vem pronto, fala, caramba, uma cantora que canta. Gente, isso é verdade o que ele está falando. Porque hoje a tecnologia faz até com que a voz não fique desafinada, como diz o nosso maestro. É, exatamente. No caso da Ju, não precisa. Está tudo pronto. E isso é... A gente pode se concentrar na parte mais importante, que muitas vezes fica em segundo plano, que é a parte do repertório. Também, né? Que dessa... É o repertório. E qual é a qualidade maior da Ju? Ah, é a alma dela. Para ser sincera, é a alma dela. É a luzinha que ela tem lá no fundo, aquele brilhinho no olhar. É a vontade que ela tem de se expressar. Ah, isso é para mim a maior qualidade. E hoje, se você for buscar um novo talento, o que você busca nessa pessoa? Porque a gente estava falando sobre a tecnologia. A tecnologia faz com que até a pessoa cut back. Ah, eu busco uma pessoa que tem essência. Eu busco uma pessoa que tem alguma coisa para dizer, que queira trilhar um caminho, que queira ter uma luz própria. Isso é o que a gente busca. Obrigada. De nada. Obrigado a vocês. Que mulher é um sexo frágil, mas que mentira cabeluda. Ou absurda. Ai, meu Deus, desculpa, José Lourenço. Ai, meu Deus. Eu estou de cara, de cara no chão. Com o arranjador, gente. Nessa música que o Erasmo canta. Fala, fala, desculpa, tá? Não, não tem problema nenhum. É um prazer, é uma maravilha. As pessoas cantarem as canções do nosso querido Erasmo. É um prazer, um grande prazer. Dizem que quem não gosta de música é bom sujeito, não é? Você concorda com essa frase? Eu concordo, concordo totalmente. Quem não gosta de música tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa. Tem, né? Ou é doente da cabeça ou é doente do pé. É, isso. E é um bom remédio, tá? E um bom remédio é a música. É a música. Cura tudo, cura tudo. Qual é a qualidade, assim, ou talvez o... Qual é o teu maior defeito como arranjador? Perfeitar. Eu fico. O maior defeito é talvez seja esse. A perfeição. Buscar, buscar cada vez resultados melhores, né? A gente tem que estar sempre objetivando o nosso trabalho, porque a gente tem sempre prazos a cumprir, né? E pode ser, pode ser. Pode ser um defeito, sei lá. Não, é assim, no bom sentido. Eu acho que pra certas profissões, um defeito vira uma qualidade, que é o seu. Claro, claro. E essa busca, eu acho que nós, músicos, sempre temos uma busca por novos conhecimentos, estarmos nos aperfeiçoando, buscando novos conhecimentos, novas informações. Isso é muito dinâmico e muito estimulante. O que é mais difícil pra você, você que é um maestro, né? Uma banda maior, uma banda menor, o que é difícil pra você coordenar? Coordenar as vaidades. Ô, Jesus! As vaidades, os freudis. Isso é muito mais difícil. Isso é muito mais difícil do que música. Isso é muito mais complicado. Você não manda, né? É, mas é. Você é vaidor? Aí pode ser pequeno. Me fala, você é vaidor. Claro! Sim, eu tenho uma certa vaidade, uma equilibrada, uma vaidade equilibrada, né? Sem que vire um tormento, sem que atrapalhe, sem que atrapalhe, né? O processo, a vida, né? Ou a vida, as outras, todas as outras esferas e as outras características da vida, né? Me lembrei de um musical, né? Que a gente retrata um pouco a vida de um cantor brasileiro, que ele é bem, assim, vaidoso. Aliás, nunca ninguém tava tão bom. Duvido você adivinhar o nome de quem eu tô falando. Nunca ninguém tava tão bom pra trabalhar com ele. E ele foi um tempo pros Estados Unidos, pra Nova York, quase foi. Ele foi preso até uma época. Tim Maia. Opa! É o Tim! Gente, Tim Maia. Tim Maia que tem... Tim era perfeccionista de Maia. É, e tem uma história muito bonita com o Erasmo na juventude, na juventude deles, na Tijuca, né? Tim Maia, Jorge Bem, Roberto Carlos, Erasmo. Jorge Bijó, né? É. É, o povo todo ali encolhido fazendo uma música. Sim, sim, eles tiveram essa oportunidade de conviverem muitos jovens ali na Tijuca. Moravam ali próximos à Praça da Bandeira. Sim. E qual é o conselho que você daria hoje pra um jovem cantor que estivesse iniciando? Ah, perseverança, muita perseverança, né? Mesmo nessa crise toda? Muita perseverança, muita perseverança, muita dedicação. Muita dedicação, estudo, aplicação. É uma certeza. É isso. Por que que é cantar bem pra você? Cantar bem é primeiro ser afinado, né? Pra começar, tem que ser afinado. E aqui, aproveitando um parênteses, como tem gente desafinada hoje aí, pelo amor de Deus, desafinados do meu Brasil. Vamos fazer outra coisa, meus queridos. Façam outra coisa. Primeiro tem que ser afinado, pelo amor de Deus. Primeiro tem que ter um dom de Deus. Tem que ter esse dom. Aí, depois, vai burilar, trabalhar, aprimorar este dom de Deus. Olha, muito obrigada. E a gente de carioca é sempre invadindo quem sabe e quem pode passar, né? Porque a gente de carioca é informação. Informação é verídica. Acredite. A gente de carioca sempre. A gente de carioca sempre. E se namorais hoje invadio, um lugar muito pitoresco, muito gostoso, para os apreciadores de vinho, vinho branco, vinho tinto para seco, ai meu Deus, não tem nem mais fôlego para falar, porque aqui é uma delícia, é um lugar onde você pode fazer a sua festa, é verdade, eu já vim aqui em várias festas, você é muito bem atendido e bebe o que há de melhor nesse Rio de Janeiro, porque a dona daqui, não gente, porque quando você fala de vinho e de gosto, de taste e de cheiro, de aroma de vinho, a gente tem que se retratar a Marília, não é Marília? Não, menos, mas a ideia daqui na verdade é que vinho em todo lugar tem, então acho que isso é interessante saber, a gente tem vários rótulos, hoje em dia é muito muitos lugares, repetem até os mesmos rótulos que a gente tem, então com o tempo, desde que a gente inaugurou, a gente começou a perceber que a gente precisava linkar o vinho a algo que também agregasse valor, porque vinho, atendimento bom, isso todo mundo tem, mas onde é que a gente consegue beber vinho e ter arte? É difícil, hein? E eu acho que no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, a gente precisa de arte, é uma coisa que faz a conexão com o vinho, é o mesmo Deus, é o Dionísio, então acho que aqui virou naturalmente um lugar onde a arte harmoniza bem com o vinho, então essa foi a nossa proposta inicial, fazer essa conexão da arte com o vinho. Então as pessoas vêm, escolhem o vinho na prateleira, o preço de prateleira, o preço de loja e vai e senta. Se namorar é diretamente da barra, agora é contigo, Resquio. E aí E aí E aí E eu gosto de você